Música Nós teremos agora a apresentação do Dr. Fabiano Yokaixia que vai falar sobre a utilização do feixe de nêutrons no RMB A gente ainda é o Dr. Fabiano, doutor em Física pela Unicamp pós-doutorado pelo Laboratório Luiz Neel, no CNRS, em 2005 pós-doutorado no National Syncropon Light Source, BML, em 2006 pós-doutorado no Helmholtz Zentrum Relic em 2007 e 2010 trabalhou por dois anos no Laboratório Nacional de Luiz Neel tem experiência na área de física com ênfase em materiais magnéticos propriedades magnéticas e sistemas biológicos, proteínas e fármacos atuando principalmente nos seguintes temas Luiz Neel, difração magnética de raio-x sistemas fortemente relacionados difração de raio-x, difração de nêutrons sistemas polipristalinos Atualmente ela também está trabalhando no IPEM, junto com o grupo para desenvolvimento de instrumentos para o novo reator multipropósito brasileiro Bom, nessa apresentação eu vou colocar como uma técnica de competição ao síncrotron mas uma técnica de complementaridade mostrando que nêutrons também é muito importante na questão da pesquisa científica Eu espero conseguir fazer isso Bom, primeiramente como já foi falado, o professor Perrota falou na apresentação das aplicações do novo reator multipropósito brasileiro Então eu não vou me ater nem na parte da produção de radiosótipos como foi explicado pelo professor Celso nem na parte de radiação, na parte de radiação de materiais nem na parte de treinamento e educação Eu vou me concentrar na parte da pesquisa científica utilizando as técnicas dos fechos de nêutrons Bom, primeiramente, só para vocês terem uma ideia dos setores que existem espalhados no mundo aqui nesse mapa basicamente não tem só os setores vamos dizer assim, tem todos os centros que utilizam nêutrons para pesquisa então não são só os setores como também temos o que eles chamam de espalhation source como por exemplo o PSI, o ISIS, que são espalhation source que são fontes que a produção de nêutrons é um pouco diferente de um reator mas que também se usam essas fontes para pesquisa usando fechos de nêutrons Eu não sei se aqui não está mostrando mas, bom, não está mostrando o Brasil mas sim, nós temos o reator no IPEM apesar que aqui tem um IPEM que é um outro reator no Peru que tem, por coincidência, o mesmo nome mas existe o nosso reator no IPEM e aqui não está mostrando no mapa também um reator na África do Sul, que é o Safari também usado para, utilizam fechos de nêutrons então que é um apanhão geral de todos os reatores e todos os espalhation source que existem no mundo bom, mas no caso nosso o que vai ser feito é utilizar um reator tradicional, convencional, por fruição aqui só para mostrar a questão da complementaridade no momento atual, o que nós temos hoje no caso, por exemplo, da parte de fechos de nêutrons nós temos, como foi colocado pelo Dr. Perrotta o reator IPEM que foi fundado em 1957 com a potência, eu acho que era 4.5 não sei se 4.5, sim é assim atualmente está operando com 4.5 e em contrapartida a parte de produção de luz nós temos o Laboratório Nacional de Luz Sincroton que foi fundado em 97 então, no presente momento nós temos esses dois vamos dizer, entre aspas, grandes facilities onde atualmente no caso do Sincroton a gente, não sei se eu estou enganado a gente tem o Sincroton tem 14 linhas de luz com mais 3 sendo desenvolvidas se eu tenho o Sincroton pode ir confirmar bom, esse é o número que eu tenho atualmente e no caso do reator no IPEM atualmente nós temos 3 instrumentos sendo um para a neutrografia tomografia de nêutrons e um para a difração de nêutrons e aqui é o futuro e os dois essas duas grandes vamos dizer, enfeitadas existem como objetivos estarem prontas em 2018 as duas juntas sendo que o Sirius eu acho que você já tem falado bastante vai ser construído no próprio site onde está o LMS já está sendo feita toda a terraplanagem então já está sendo construída esse grande laboratório e em contrapartida também nós já temos o projeto e o terreno para a construção do RMB então só para mostrar a complementaridade dos dois bom, essa cidade é muito precisa com o que o Perrota mostrou mostrando como vai ser o núcleo do reator multipropósito brasileiro esse aqui é o esquemático do núcleo projetado para o nosso reator e aqui uma comparação com o reator no qual o RMB está sendo baseado que é o ANSTO o reator o qual é na Austrália bom, mas eu vou explicar melhor depois detalhes de onde vão sair as linhas desse reator bom como já falei muito baseado no ANSTO porque seria o laboratório onde eles têm a questão dos feixes das linhas dos feixes dos instrumentos de nêutrons onde eu tenho o que a gente costuma chamar de guide hall o hall o hall das guias de onda das guias de nêutrons na verdade e o experimental hall onde eu fico onde eu tenho instrumentos muito próximos ao núcleo que está mostrado aqui e numa primeira fase o RMB vai possuir basicamente esse esquema de distribuição de linhas bom só para vocês terem uma ideia essa aqui é uma uma planta atual do prédio dos guias de nêutrons do RMB então já existe um projeto de como vai ser esse hall experimental onde eu vou ter vários laboratórios suporte para usuários um laboratório de raio-x para a gente poder ter também a complementaridade da técnica junto com o usuário de fatores de raio-x de SACS de tomografia equipamentos por exemplo para alinhar cristais eu vou ter laboratórios químicos laboratórios de biologia que são distribuídos aqui e laboratórios suporte porque no caso de nêutrons não sei se vocês tem familiaridade existem muitos equipamentos grandes por exemplo grandes crostatos grandes magnetos que precisam ser utilizados que a volta e meia são utilizados para os para os experimentos então vou ter laboratórios também para esse suporte e só para me perguntar hoje se vai ter banheiro no hall vai tem dois lugares de banheira eu falo isso porque a maioria dos setores que eu tenho visitado por algum motivo não tem banheiro dentro dos halls você precisa para você entrar no hall experimental você tem que ter banheiro e depois você pode entrar mas aqui não está sendo planejado toda uma infraestrutura para atender muito bem o usuário então basicamente esse seria o futuro do nosso reator bom ainda para comparar com os reatores que existem no mundo eu escolhi fiz um gráfico com todos se não seria impossível mostrar esse gráfico mas eu peguei vamos dizer os que eu considero principais o ILL na França onde eu vou ter a potência que é utilizada de 58 8.3 megawatts e atualmente eles têm 40 instrumentos disponíveis para usuários um outro reator que seria mais ou menos da mesma qualidade do ILL o FRM2 na Alemanha em Garsch na Bavária é um reator um pouco potência um pouco menor de 20 megawatts mas eles têm por ser um reator mais concentrado ele tem mais ou menos a mesma alguns instrumentos tem a mesma capacidade de todos os instrumentos do ILL e lá eles têm 29 instrumentos na sequência eu peguei o Sacré em Paris o LLB 14 megawatts eu vou comparar então os que são parecidos com os nossos o nosso o Sacré tem 25 instrumentos o NIST nos Estados Unidos tem 28 também 20 megawatts o Hanabo na Coreia do Sul com 12 também é um reator bastante novo e o reator que a gente está se baseando que é o ANST na Austrália que é de 20 megawatts e eles possuem 13 instrumentos eu coloquei o RAS-EB aqui porque eu trabalhei no RAS-EB então eu tenho uma ideia de instrumentos então o RAS-EB ele é um pouquinho menor em potência mas ele tem disponível aos usuários 25 instrumentos eu não vou dar muitos detalhes aqui com relação a descrição do core do reator mas só para mostrar em relação às linhas onde vão sair os 6x neutrons os 6x neutrons vão sair dessas duas dessas duas guias desses dois pinholes na verdade eu tenho a possibilidade de 5 sendo que essas duas vão estar ligadas àquele hall experimental que eu mostrei nos estados inferiores e essas duas seriam o experimental hall essas três na verdade que aqui vai ser um pinhole dedicado a neutrografia e tomografia de neutrons e eu tenho a possibilidade dessa construção como eu falei numa primeira etapa eu vou poder vai ser construído um hall um guide hall nessa direção mas existe para uma segunda fase poder expandir esses instrumentos para essa outra parte então eu tenho um espelho dos dois lados só para explicar aqui eu tenho os que a gente chama de termoneutrons os neutrons térmicos que na verdade esses neutrons térmicos só para explicar eles são moderados pela água pesada que tem dentro do reator e a faixa de convento de onda só para ter uma comparação com o rei x a faixa de convento de onda vai de 1 a 4 angstons mais ou menos no caso as duas guias essas duas pinholes seriam os de cold newtons os newtons frios eles estão ligados a uma fonte onde eu vou ter água leve resfriado desculpa deutério resfriado em alguns casos alguns reatores que eles usam metano congelado para produzir esses neutrons frios em nosso caso a gente vai usar deutério a mais baixa temperatura e a faixa de comprimento de onda que esses neutrons vão nos permitir medir vai ser a faixa de 4 de 3 a 30 angstons aqui eu tenho outro guia também que vai sair termoneutron para tomografia só para uma extensão no caso comparando com um grande reator na França o ILL além desses dois tipos de neutrons dos neutrons frios e dos neutrons térmicos eu também tenho a possibilidade de usar neutrons quentes hot neutrons que no caso serve de um moderador que no caso no ILL eles usam uma parede de grafite aquecida a mil Celsius e aí a faixa de energia ou faixa do comprimento de onde eu posso atingir com esses hot neutrons vai da faixa de 1 menor do que 1 anto de 1 anto a ponto 1 bom as outras partes aqui seriam as partes onde vão estar irradiadas como o Dr. Rott falou esse como é um retorno multipropósito não vai ter só a questão da produção do feixe de nêutrons mas vai ter a questão também de você produzir radiofáramos e você poder irradiar materiais tanto combustíveis quanto materiais para a indústria bom inicialmente uns 3 anos atrás se começou algumas discussões em relação a tipos de instrumentos que seriam utilizados nesse criador e nas primeiras reuniões mais ou menos ficou decidido que assim foi sugerido vamos colocar assim foi sugerido inicialmente a construção desses 5 6 7 8 instrumentos tá o nosso reatório ele tem a possibilidade de você poder construir muito mais instrumentos não somente se instruindo mas muito mais mas inicialmente seria a ideia de construir esses 9 instrumentos 8 instrumentos mas o que eu vou colocar aqui hoje é o seguinte eu resolvi dividir essa apresentação em duas partes onde a primeira parte eu vou vai sugerir para vocês uma ideia que no caso esses equipamentos são muito importantes para a comunidade científica é que inicialmente seriam construídos os gifratômetros os instrumentos de espalhamento abaixo ângulo que vão atender muito a comunidade de química e de biologia principalmente e a neutrografia que a neutrografia já existe um grupo no entende que trabalha com neutrografia o grupo do professor Reinaldo do ETS os demais instrumentos eu vou colocar em uma segunda sessão onde eu vou explicar mais ou menos o funcionamento não só de ESS mas de outros instrumentos que existem aplicando o feixe de neutrons e deixar aberto no caso seria para a comunidade decidir quais seriam os melhores instrumentos para serem acrescentados a essa lista que está sendo colocada aqui agora bom então só para falar um pouquinho da técnica de neutrons me perdoem que eu não coloquei a questão das características de neutrons mas eu estou supondo que o pessoal já mais ou menos tem ideia do poder do neutron em relação à pesquisa científica eu coloco aqui eu coloco aqui aqui neutron eu posso trabalhar com neutrons em toda essa faixa tanto de comprimento quanto de quanto temporal então eu posso trabalhar tanto a parte estrutural indo de astrofísica até física nuclear quanto de na parte dinâmica né de picos segundos cento segundos a horas dias anos então essa propriedade a gama com que eu posso estar trabalhando com essa 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 sonda neutrons é giganteza então só para dar algumas informações relacionadas ao reator por exemplo na parte estrutural eu posso por exemplo estudar na faixa de metros né a radiografia tomografia neutrons na faixa de centímetros aqui a textura né fazer estudos de fotometria textura de materiais principalmente aplicados a engenharia né depois eu tenho na faixa de 10 a menos 4 do metro é estudo de grandes moléculas ou superfícies né utilizando técnicas de refratometria e espalhamento abaixo do ângulo é indo mais é na faixa de amstrons eu tenho já as refratometrias né que todos conhecem e a mais com cumprimentos ainda menores poder estudar até a questão de física nuclear e no outro caso eu posso também fazer estudos dinâmicos né de materiais indo desde por exemplo estudo dos vou colocar em escalas menores né de um segundo estudar radiografia e refratometria resolvidas no tempo por exemplo na faixa de 10 a menos 9 do segundo eu posso estudar dinâmica de macromoléculas eu posso estudar ondas de spins né e materiais magnéticos mesmo vibrações de rede né na faixa de 10 a menos 3 e aí cada uma dessas dessas faixas temporais eu posso associar um equipamento tá então por isso que eu não quis na primeira transparência eu falo assim olha vai ser fechado esses equipamentos mas tentar abrir que abrir né pra comunidade que existe a possibilidade de usar outros equipamentos e estudar outras faixas de temporais tá bom então resumindo em relação a instrumentos de 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 eu separei em 3 vamos dizer 3 áreas que seria espalhamento elástico onde eu tenho toda a parte de estudos estruturais por exemplo a difração espalhamento de neutros baixo ângulo estudos de superfícies e interfaces eu venho eu venho na parte de refletrometria e espalhamento de neutrons de resistência rasante num segundo ponto a parte de estudos de espalhamento inelástico onde eu vou estudar dinâmica das vibrações das moléculas então eu incluí todas as espectroscopias então são várias espectroscopias tempo de voo backscattery spin echo triplo eixo que cada uma das espectroscopias elas vão atender a uma faixa do espectro temporal então elas são parecidas mas elas atendem a regiões temporais diferentes e outras técnicas no caso a neutrografia e a tomografia de neutros e análise de ativação de neutros que foi falado do professor Marino na apresentação anterior mas isso eu não vou comentar agora vou comentar das outras das outras técnicas bom então como eu falei a primeira parte eu vou me ater a parte de difração a parte de espaço-ângulo e a parte de neutrografia bom como ainda não existem então eu procurei na internet eu procurei alguns esquemas de equipamentos né de difração de nêutrons então aqui são dois exemplos do Razer B aqui eu tenho um exemplo de um difratômetro de pó onde como vocês não sei se vocês tem noção em relação ao síncrot vocês tem aqui também um monocrimador para monocrimatizar um feixe de nêutrons né aqui a posição seria aqui nessa região eu coloco a amostra poliexalina aqui e eu tenho um banco de detectores para eu poder obter os meus difratogramas tá no caso aqui eu tenho um exemplo de um difratômetro de monocristais então só para decorrer palavras rápidas a respeito das métodos de difração então eu posso fazer difração de pó e aqui eu quero deixar assim enfatizar que vocês podem perguntar assim não mas então qual é a vantagem da difração de nêutrons em relação à difração de raio-x se vocês têm o síncrotron né se vocês têm acesso a raio-x a grande vantagem da difração de nêutrons é a questão de você poder obter estruturas magnéticas por exemplo através de amostras poliexalinas que no momento a difração de raio-x ela não consegue obter para pó para monocristais é outra história você existem algumas interações e no caso monocristais você tem mais intensidade você consegue obter estrutura magnética agora utilizando materiais poliexalinos a única técnica comparando com o raio-x que pode obter estruturas magnéticas diretamente fazendo rítios e refinamentos é a difração de nêutrons tanto bom aqui no caso eu coloco é tá difração de nêutrons e além disso eu também posso estudar a questão de transição de fase com efeito com o raio-x mas aí estudando transição de fases em relação a estruturas magnéticas tá bom as demais aplicações são basicamente aplicações que se observa em indicação de raio-x mas o que eu quero deixar bem claro bem enfático aqui seria a questão da parte magnética então o nêutron para a parte magnética ela é essencial para você obter estruturas tanto que eu escolhi dois exemplos não vou me profundar meus exemplos mas dois exemplos um de um uma peruvisquita com tecnésio onde eles utilizaram amostras polixtalinas e utilizaram a única técnica que é a difração de nêutrons para obter estrutura magnética desse material sendo que esse material possui uma transição magnética em 750 Kelvin outro exemplo que o pessoal está muito na moda hoje são as piquitiníquios os superpunditores com ferro e nesse caso também porque muitas vezes as amostras são complicadas de obter monocristalinas então graças a difração de nêutrons eu consigo obter estruturas magnéticas desses materiais aqui é um artigo onde ele faz a substituição do arsênio pelo fósforo e vê o comportamento dessa estrutura magnética com essa variação de biopágio bom agora falando um pouco de outra técnica espalhamento a baixo ângulo o SANS nesse caso ela difere um pouco da difração de baixo ângulo de SAC o SAC o espalhamento espalhamento a baixo ângulo de raio X porque aqui eu vou ter em vez de um monofilador eu tenho um seletor de velocidade então a única diferença vamos dizer uma das diferenças é o jeito de você monocromatizar o feixe então aqui também eu peguei um exemplo do RASED onde eles têm aqui é diferente do outro desenho o feixe que entra nessa direção então aqui ou eu posso usar um seletor de velocidade ou posso usar chocos aqui eu tenho um sistema de chocos que também faz a monocromatização do feixe eu tenho o seão de colimação amostra e detetores só para deixar mais detalhado eu tentei pegar o filme lá do antes falando um pouco mais de SANS comparando com a técnica de SACS também eu posso usar para estruturas grandes de um nanômetro a mil nanômetros e uma grande vantagem da técnica de SANS é que eu posso trabalhar com contraste então por exemplo amostras biológicas ou mesmo macromoléculas sintéticas que tem hidrogênio eu posso substituir o hidrogênio por deutério e conseguir contraste por exemplo eu tenho um exemplo onde ele mostra uma estrutura que eu tenho basicamente todos os materiais que são hidrogênio carbono e dependendo do jeito que eu eu substituo deutério pelo hidrogênio eu consigo visualizar melhor um pedaço da estrutura e outro pedaço da estrutura então essa é uma grande vantagem da técnica de SANS contraste então voltando eu tentei baixar esse filme do ILL mas não consegui eu fiz algumas imagens da linha D11 onde ele mostra mais ou menos o funcionamento do seletor de energia que é um seletor de velocidade aí na sequência eu tenho colimadores do feixe depois eu tendi a Fragmas para mexer com o tamanho do feixe e um sistema onde eu posso mexer o detector da posição bem próxima à amostra até bem distante à amostra no caso de SANS isso aqui é interessante porque eu posso medir valores em Q muito pequenos no caso deixando o editor bem distante da amostra ou Qs muito grandes deixando o editor próximo à amostra aqui tem um exemplo uma simulação onde eu tenho o editor próximo à amostra e o editor longe da amostra esse que é longe da amostra próximo à amostra bom como eu fiz com a difração eu peguei aqui no caso de SANS eu peguei três exemplos esse exemplo particularmente só para mostrar a complementaridade da técnica de SANS em relação a SACS é que por o nêutron ter spin meio eu consigo fazer SANS com polarização então por exemplo nesse caso o pessoal eu sei que foi um trabalho também feito em Berlim eles conseguiram observar um fluido um ferrofluido um cobalto e conseguiram observar a variação desse espalhamento quando eles aplicavam um campo magnético no material e isso aqui foi em tempo real isso é uma medida em tempo real então aqui mais ou menos eles mostram o comportamento dos espectros de SANS em função do campo magnético aplicado isso só pode ser visto só pode ser medido usando a técnica de SANS polarizada essa é uma vantagem em relação às técnicas de SANS bom esse é um exemplo que eu achei interessante relacionado a aplicações em arqueologia onde eles estudaram no caso para você restaurar paredes essa é uma parede de uma igreja da Anunciação Nazaré onde eles estudaram vários tipos de polímeros para poder atacar com o tempo essa parede vai formando camadas e vão deixando difícil a visualização do que está por trás então eles estavam procurando materiais que eles pudessem utilizar para poder limpar essa parede sem prejudicar o que está por baixo e aí eles usaram a técnica de SANS para a investigação desses materiais esse é um trabalho bastante interessante mostrando que a técnica pode dar essa contribuição na etologia no caso restauração de materiais de arte bom esse aqui é um outro exemplo aplicado à construção civil onde eu sei que cimento parece uma coisa assim tão comum tão banal todo mundo é usado milenarmente todo mundo desde os romanos é utilizado cimento mas nunca se entendeu realmente o processo de cura do cimento então nesse artigo o que eles propõem é o estudo utilizando SANS da cura do cimento quando eu hidrato com água e com água pesada então eles observam algumas diferenças usando a técnica de SANS para essas duas para esses dois modos de tratar o cimento e isso só poderia ser feito utilizando a técnica de SANS bom continuando com os instrumentos propostos a tomografia a tomografia é um instrumento bastante simples onde você basicamente me corrija se estou errado eu tenho um pinhole e eu tenho a amostra onde eu posso colocar ela em algumas posições e um detetor um detetor bidimensional essa aqui também foi uma foto um esquemático tirado do RASED do Conrad um tomógrafo bastante onde eles produzem bastante pesquisa científica e eu resolvi escolher alguns exemplos para mostrar diferenças de tomografia o que você tinha obtido no mundo aqui só para mostrar uma diferença entre uma tomografia de raio-x na verdade é uma radiografia uma radiografia de raio-x aqui e uma radiografia de nêutrons para vocês observarem a diferença que no caso o raio-x ele vai mostrar mais as partes mais pesadas da máquina e aqui o nêutron vai mostrar as partes mais leves aqui eu tenho tudo tirado no PSI na Suíça esses aqui são dois exemplos de um compressor também tudo estático são radiografias de nêutrons de um compressor e de um motor de motocicleta isso tirado na Alemanha duas radiografias de nêutrons além disso como foi colocado é possível também fazer tomografias ou seja você tirar várias imagens várias radiografias e depois reconstruir essa imagem ele vai obter uma imagem tridimensional então aqui mostrando dois exemplos também tirados lá do PSI onde eles estudaram esse animal essa molhica que ela tem basicamente carbono e tem um pouquinho de ferro então eles conseguem com a técnica de nêutrons tirando várias radiografias de nêutrons obter a estrutura tridimensional desse animal ou também eu posso estudar por exemplo turbinas de foguete onde eu faço também tomografia e eu consigo ver detalhes dessa dessa turbina além disso tomografia bom aqui não sei bem tomografia mas seriam radiografias em função do tempo por exemplo eu posso fazer um estudo de radiografia em tempo real por exemplo de uma gota d'água sendo absorvida pela areia então tem um exemplo interessante também feito no PSI eu posso fazer um estudo estroboscópico por exemplo se eu tenho um motor um sistema que ele tem uma periodicidade em tempo eu posso observar fazer imagens estroboscópicas desse do funcionamento por exemplo desse motor e além disso a tomografia conta com a possibilidade também variar o momento de onda que eu estou usando a tomografia eu consigo fazer imagens seletivas do material por exemplo aqui eu tenho uma solda de aço onde com vários comprimentos de onda eu consigo ver detalhes diferentes nessa solda bom e por último isso foi bastante interessante nossa que são três casos também tirados no ZB onde eu posso ter também a tomografia de alta resolução onde eu posso ter detalhes de ranhuras por exemplo nessa peça ou por exemplo eu posso estudar baterias e ver como que a bateria no caso essa bateria é uma bateria de jeito como que ela funciona usando a tomografia para o lítio para o nêutron ele consegue espalhar bem então você consegue ver detalhes do funcionamento da bateria e uma coisa bastante interessante que raio-x não conseguiria ver seria observar campos magnéticos fazer radiografia de campo magnético usando a radiografia de nêutrons esse aqui é um exemplo que tem um exemplo bastante famoso que saiu no RZB utilizando essa técnica neutrografia com nêutrons polarizados então só para mostrar o poder da técnica de neutrografia e tomografia de nêutrons bom agora seria a segunda etapa onde eu vou só apresentar os instrumentos os demais instrumentos que são possíveis de serem instalados no RZB eu não vou colocar muitos exemplos mas depois se vocês quiserem a gente pode discutir a respeito desses instrumentos então primeiramente seria o refletômetro que basicamente como eu coloquei nisso eu vou estudar superfícies ou interfaces em materiais aqui eu tenho dois exemplos de refletômetros um que é usado para a biologia onde você pode estudar lipídios em sistemas em cima de substratos sólidos ou por exemplo estudar multicamadas magnéticas então fazendo também refletometria magnética então são dois exemplos de refletômetros bom na sequência outro equipamento interessante é se eu tiver no caso de uma superfície eu tiver uma certa trilha de cidade como por exemplo tiveram ondas lamelas tiveram ilhas no material eu posso usar a técnica de de Santos que seria uma técnica de refletometria um pouco medida em outras direções para obter informações do material da superfície desse material bom na sequência relacionados agora os instrumentos que estudam a dinâmica os espectrômetros então aqui só para mostrar fazer uma comparação com as outras técnicas que também permite um estudo dinâmico de materiais só para a gente se localizar por exemplo raio-x hoje em dia existem possibilidades de estudar fazer por exemplo espalhamento de raio-x inelástico só que ainda a faixa de dinâmica temporal dele é muito pequena em relação a faixa que o nêutron poderia estudar o segundo dele aqui ele vai de 10 a 5 picosegundos até 10 a menos 4 então é uma faixa bastante grande que o nêutron ele pode permitir que você estude dinâmicas com essas ordens temporais só que só para no caso comparando com as técnicas ópticas técnicas ópticas como Raman Bellouin ou correlação de fotos também pode medir essa mesma faixa aí você pode perguntar bom mas para que que não precisaria de nêutrons equipamento tão caro para estudar essa mesma coisa que essas técnicas ópticas em laboratório você pode usar nesse caso existe uma boa razão primeiramente nêutron ele por não ter carga ele vai atravessar o material então você ele entrar muito no material o que as técnicas ópticas não fazem e segundo a técnica de nêutron ela vai interagir diretamente com o núcleo do material o núcleo dos átomos então a informação dinâmica dessas vibrações vão ser muito mais precisas usando as técnicas de nêutron então vamos colocar assim não que ela vai substituir as técnicas lógicas mas ela é um bom complemento e uma boa justificativa para a gente poder usar essas técnicas aqui só explicando então que a gente pode classificar essas técnicas espectroscópicas em três voo do nêutron para estudar a determinar a energia do material se o material está absorvendo ou está determinado fenômeno como esse fenômeno está se portando usando essa técnica de tempo de voo e a técnica de spin-eco que diferente da de tempo de voo ele vai ver a mudança da velocidade dos nêutrons então só passando rapidamente então esse que seria um uma uma um instrumento de espectroscópica de três eixos onde eu tenho um monoflumador para eu selecionar essa energia eu tenho aqui a posição da amostra e aqui eu tenho mais um cristal analisador e um detutor então eu falo que então ele é composto de três etapas é monoflumador que tem relação com a amostra de análise basicamente a concepção de uma espectroscopia entre os outros um backscatter também como eu falei vai usar de um monoflumador só que como o próprio nome fala ele tem a questão de você bater no cristal e voltar a 90 graus então esse aqui basicamente é um exemplo de um instrumento de backscatter e a vantagem desse instrumento é que eu posso estudar escalas temporais na ordem de nanosegundos agora tempo de voo tempo de voo como falei no início ele vai medir o tempo do voo que o nêutron a partir do momento que ele interagir com o mostro ele chega no retor apesar que eu coloco que existem duas técnicas mas no desenho eu coloco uma das configurações onde eu tenho feixe branco incidindo a amostra e aí ele mede o tempo de voo que ele chega para atingir o retor nessas duas configurações esse é um exemplo do raze B e um exemplo do ILE mas eu posso ter ao invés de ter o feixe branco incidindo a amostra eu posso monocamatizar antes esse feixe os nomes que está colocado aqui no último caso bastante rápido vou colocar a técnica de spin echo que no caso eu vou polarizar o spin antes da amostra e eu vou analisar eu tenho duas polarizações do spin do neutro não da amostra do neutro que ele polarizado ele interage com a amostra e depois eu analiso com o spin polarizado o efeito que ele deu na amostra no caso aqui a mudança de velocidade que ele recebeu da amostra uma vez interagindo então basicamente a técnica de spin echo ela possui essas partes aqui é um uma foto do spin echo na Alemanha só para mostrar mais ou menos como são esses papéis bom então fechando o que a gente está querendo propor aqui é bom primeiramente que sim interessante é realmente muito interessante a utilização do feixe de nêutrons para a pesquisa científica porque não é uma técnica que vai substituir o sincrotron é uma técnica que vai complementar como você pode ver que a maioria por exemplo se você quiser estudar estruturas com alta resolução você vai em sincrotron você não vai em nêutrons mas se você quiser estudar estruturas por exemplo magnéticas que você só tem como essas polixtalinas você utiliza só pode utilizar nêutrons ou por exemplo se você quiser fazer alguma medida dinâmica em relação a algum material dependendo do que você vai estudar por exemplo no seu laboratório ou no ciclo no caso exista uma técnica de espalhamento inelástico de raio-x dependendo da faixa dinâmica que ele trabalha eu não consigo eu não vou conseguir analisar com a técnica de raio-x ou técnicas óticas então eu venho nas técnicas de nêutrons e elas podem me dar toda essa ampla complementar essa parte que falta no estudo dinâmico de materiais é só isso tchau 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 Legenda Adriana Zanotto